Então, mais uma vez, boa noite, galera! Na nossa aula hoje, eu vou falar sobre técnicas de plantio na oleicultura. Eu sei que nós já andamos conversando sobre as formas de propagação de hortaliças, né? A propagação por semeadura, né? E a propagação assexuada, então eu vou entrar um pouco mais nas técnicas de plantio. O conteúdo da aula hoje é bem simples. Eu vou falar sobre as técnicas de plantio de hortaliças. Vou dar um enfoque maior no plantio direto de hortaliças, onde eu trouxe, inclusive, os links da Embrapa. Espero que vocês gostem. E vou falar do banejo da água no cultivo de hortaliças. Vai ser uma aula curta, mas creio que seja bem proveitosa. Bom, o que eu tenho para falar hoje sobre as técnicas de plantio de hortaliças são coisas bem simples. Primeiro, a semeadura, ela consiste no ato de semear. Ou seja, nós vimos isso na nossa aula de propagação seminífera, né? Por sementes. É o ato de a gente depositar uma semente no solo ou num substrato apropriado, para dar início ao processo de germinação. Inicialmente vai dar origem a uma plântula e, posteriormente, nós teremos uma muda, que vai resultar na futura planta, que nós estamos cultivando comercialmente. Portanto, a semeadura, ela é empregada para espécies de propagação seminífera. A semeadura também tem um detalhe, ela não pode ser muito profunda. Existe uma regra geral, que ao fazer a semeadura, a gente deve colocar a semente numa profundidade, no máximo, o dobro do maior diâmetro da semente. Então, para a gente saber o quanto deve ser esse enterrinho. A semeadura, ela pode ser realizada diretamente no local definitivo, a gente chama de semeadura direta. Então, quando a gente faz a semeadura diretamente no local definitivo, nós chamamos de semeadura direta ou plantio direto. Quando a gente faz a semeadura numa sementeira, ela é semeada lá e depois repicada para o viveiro, ou ela é semeada em bandejas ou espuma fenólica e depois é transplantada essa muda para o local definitivo. Então, a gente viu alguma coisa nesse nível nas aulas de propagação seminífera. A plântula, então, é a denominação dos estágios iniciais de desenvolvimento vegetal originado lá da semente. Então, corresponde ao estágio de folhas cotiledonares. Em inglês, o termo corresponde à palavra seedling. Muda já é o estágio do desenvolvimento apropriado já para ser transplantado para o local definitivo. No caso, obtido via semente. Então, é determinado esse momento pelo tamanho, altura do diâmetro do caule, o número de folhas, que reflete em termos de quantidade de massa de matéria seca que a muda apresenta, permitindo a continuidade lá no local definitivo do seu crescimento, do seu desenvolvimento, depois de transplantado, né? Então, a muda, quando ela é levada para o local definitivo, espera-se que ela tenha o mínimo de estresse possível, né? E a gente pode obter a muda de sementeira, de viveiro ou de recipientes. Bom, se nós formos fazer uma escolha, né? Da forma de plantio, eu vou fazer a semeadura direta, né? Então, nós temos três escolhas, né? Então, as hortaliças de plantio direto, elas podem ser divididas em três grupos. Eu posso fazer covas rasas, né? Em cima dos canteiros. Eu posso fazer covas profundas, né? Eu posso fazer sucos profundos e sucos superficiais. Então, de acordo com a espécie que eu vou plantar, de acordo com o sistema de cultivo que eu vou adotar, né? Se vai ser um cultivo comercial, se vai ser uma horta diversificada, uma horta especializada, né? Então, eu vou fazer a escolha, né? Da forma que eu vou realizar o meu plantio direto. Então, eu vou escolher ou covas rasas ou profundas. Inclusive, as covas rasas podem ser no recipiente, né? Por exemplo, ao preparar uma bandeja, né? A gente sempre costuma fazer covinhas rasas, né? Em cada célula, sob o substrato, para depositar a semente. Então, entende-se também nesse sentido, né? Eu posso fazer sucos profundos ou sucos superficiais, né? Bom, quando eu faço a semeadura direta em covas, né? São, geralmente, mais indicadas para aquelas culturas que elas têm um espaçamento mais amplo, mais largo, como o caso das cubitáceas aí, abóbora, abobrinha, pepino, ou como plantas como quiabo, por exemplo, né? Então, eu preciso, eu posso recomendar a semeadura direto em cova, né? Nesses casos. Então, plantas de grande porte, plantas que têm um ciclo de vida longo, né? Ou até mesmo o perene, eu recomendo. Então, geralmente, a gente retira a terra mais profunda, né? Faz o que a gente chama de dobramento, né? Mistura o fertilizante, coloca novamente de volta na cova, né? E aí, deposita a muda, né? Ou a semente. Eu não tinha uma imagem, um desenho com semente, então, eu trouxe essa muda, desse plantio de muda em cova adubada para a gente ter uma noção como que funciona, né? Então, pode ser uma cova de 40 por 40, né? Então, a gente pode pegar e fazer dessa maneira. Bom, a semeadura direta em covas, né? É quando, ou o plantio de mudas foi em covas, né? Pode ser aberta com enxadão, né? De preferência aí de 30 centímetros de profundidade com 30 centímetros de boca. Com distâncias aí variando, né? Uma cova da outra, dependendo do tipo de hortaliço. E dependendo do que você deseja semear e transplantar. Pode ser adicionado um composto orgânico na terra retirada. Então, retira a terra da cova, adiciona o composto orgânico, né? Mistura-se bem e recoloca essa terra adubada para dentro da cova novamente, né? E aí, se faz uma cova rasa e coloca a semente, de 3 a 4 sementes por cova, para depois, lá na frente, a gente fazer o desbaste, que é um dos tratos culturais, às vezes, muito utilizados no cultivo de hortaliças. Deixando aí de uma, duas mudas por cova, né? Que é as plantas mais vigorosas. Ou então, se coloca uma muda por cova, né? Se for fazer a semeadura direta usando mudas. Quando se for realizar a semeadura direta em sucos profundos, né? Então, culturas que são semeadas diretamente em sucos, são aquelas que têm um espaçamento ao contrário da semeadura por covas. Elas têm plantas que têm um espaçamento mais estreito, como o caso do feijão vagem, por exemplo. Então, para essa forma de plantio, né? Em semeadura direta em sucos profundos, é recomendado para a planta que tem também ciclo longo, menos exigente em tratos culturais, ou então que as partes vegetativas da propagação, se for propagação vegetativa, são resistentes e se permite aí a colocação direta no solo, como o caso, por exemplo, da batata doce. Então, quando a semeadura for em sucos, a gente procede da mesma forma que se fosse numa sementeira. Quando as plantas estão com aproximadamente aí de 5 a 7 centímetros, é necessário fazer o desbaste e retirar as plantas, algumas plantas da linha, né? Do suco, para dar mais espaço para que elas desenvolvam e cresçam adequadamente. A semeadura direta pode ser também em sucos superficiais. Então, geralmente se recomenda fazer as semeaduras em sucos superficiais em canteiros, né? Então, esses sucos superficiais são abertos em canteiros, como o caso da cenoura, como o caso do rabanete, né? Beterraba, espinafre, entre outras. Com equipamentos ou com a ajuda de uma enxada, ergue-se o canteiro e em cima do canteiro faz-se os sucos superficiais, com a ajuda de um sucador, né? Ou até mesmo de materiais adaptados, né? Como uma parte, um galho ou com o sacho, que é uma ferramenta manual muito utilizada em hortaliças, própria para fazer esse tipo de suco. É recomendado para plantas de porte pequeno e ciclo curto, como o caso aí das culturas aí apresentadas, rabanete, acelga, beterraba, né? Então, a gente consegue ver aí nas imagens, né? Que os sucos superficiais, eles podem acompanhar o comprimento do canteiro, né? Então, eles podem serem feitos acompanhando o comprimento do canteiro ou acompanhando a largura do canteiro, né? Então, a gente pode... Em cima, é o famoso que o agricultor fala, vou riscar os canteiros. Nada mais é que sucos superficiais que são abertos ou acompanhando a direção, o comprimento do canteiro ou a largura do canteiro. Vai da preferência do agricultor ou da espécie que acha mais adequado. Bom, eu trouxe para vocês, eu vi que vocês... acho que vocês perceberam, uma série de vídeos, né? Sobre plantio direto de hortaliças. A Embrapa vem desenvolvendo um material muito bacana, super didático e muita pesquisa na área. Então, eu recomendo que, quando vocês quiserem saber de plantio direto, né? A gente pensa que o plantio direto é recomendado só para as grandes culturas, mas não. O plantio direto hoje, na olericultura, né? O plantio direto de hortaliças, a Embrapa tem desenvolvido várias tecnologias e é muito interessante. Entrem no site da Embrapa Hortaliças, né? E vejam o quanto que tem se avançado nesse quesito do plantio direto, inclusive de hortas comerciais especializadas, como tomate, por exemplo. Então, vamos assistir agora e espero que vocês gostem. A gente percebeu aí que o manejo da água no cultivo de hortaliças, ele é extremamente importante. E o plantio direto é um aliado, né? Quando se deseja otimizar o uso da água no sistema de cultivo. A gente faz, geralmente, o manejo da água através das irrigações. Então, a água é fundamental, importante, uma vez que 70% das hortaliças é composta por água, né? Então, não tem como a gente cultivar hortaliças sem irrigar, visto que elas são, por natureza, plantas suculentas, né? Herbáceas. Tem uma grande área foliar. Tem uma elevada população por uma unidade de área. Tem uma alta taxa de crescimento. Então, todas essas características levam à necessidade de água, de água de qualidade e água em quantidade. E a gente tem vários sistemas de irrigação que podem ser adotados para cultivo de hortaliças. Entre os sistemas de irrigação aí mais utilizados, né? Nós vamos ter aí as irrigações por superfície, sulco ou inundação, as irrigações por aspersão, por microaspersão, as irrigações localizadas e a irrigação por privou central. Quando a gente falou nos tipos de exploração de hortaliças, a gente viu bastante exemplos e imagens desse tipo de irrigação de privou central. Então, a gente vai ter que ver qual é o melhor método de acordo com a espécie, né? Que eu desejo, né? Cultivar. Então, qual vai ser a melhor, a irrigação mais adequada ao meu sistema de cultivo. Então, se eu for fazer de superfície, eu vou ter ela de sulco ou inundação. Se eu for fazer por aspersão, né? Eu vou fazer isso de maneira convencional ou mecanizado. A localizada vai ser gotejo ou microaspersão. Como que vai ser, né? A irrigação por suco, ela é mais rústica, né? Em razão aí de não demandar o uso de equipamento. É um sistema aí, também denominado, irrigação por infiltração. A água vai conduzida por canais, é distribuída no meio da cultura, né? E se desloca por gravidade, por ação da gravidade. Apesar de simples, depende de uma topografia bastante regular, né? Com pouca declividade e características físicas do solo que vai permitir uma boa infiltração, né? Lateral da água, ao mesmo tempo, né? Que a água caminha, tenha um bom caminhamento no sulco. Por promover encharcamento temporário das culturas, ela leva aí alguns problemas com doenças. Então, bastante limitado o uso desse tipo de irrigação por suco. A irrigação, ou sub-irrigação, irrigação por inundação, como o próprio nome diz, né? Uma irrigação sobre as plantas. Então, ela é realizada por elevação do lençol freático. Geralmente, ela é empregada quando a gente necessita de um solo praticamente plano, sem nenhuma declividade, né? E um lençol freático bastante superficial. Ela é praticada normalmente em solos hidromórficos, aqueles solos de brejo, nos quais há necessidade de se proceder aí à confecção dos canais de drenagem para preparar o solo cultivo. Quando essa irrigação for necessária, né? Feche-se as comportas dos canais de drenagem por um tempo determinado, aí eleva o lençol freático e há um umedecimento do solo. Isso é uma sub-irrigação, irrigação por inundação. A gente tem a irrigação sub-superficial. Quando são abertos sulcos a uma determinada profundidade e distância um dos outros, né? Conforme a cultura. Dentro desses sulcos são dispostos tubos de irrigação com perfurações aí equidistantes. Fecha-se os sulcos com o solo e faz o plantio, né? Seguindo os sulcos. De tempo em tempo, libera-se a água na tubulação e aí promove a sub-irrigação. Então, a água chega pelas raízes por capilaridade. Esse sistema tem o objetivo de ser um sistema fixo de irrigação, né? Estaria sendo montado aí para vários cultivos. Também é muito limitado, pois para cada cultura exigiria uma profundidade e uma distância entre sulcos. Então, aqui uma irrigação aí por aspersão do tipo convencional, né? Que é uma das mais utilizadas, né? A irrigação por aspersão, né? Ela pode ser por microaspersão, que é essa aspersão convencional, ou por pivô central, dependendo do tipo de cultura e da extensão de cultivo. Esse sistema limita aí a precipitação de água ou de chuva. Então, se a gente tem aí a microaspersão, mais recomendado quando a gente tem aí hortaliças herbáceas, folhosas, flores, inflorescência, haste, quando a escala é menor. Então, usa microgotículas, né? Da microaspersão, que vai causar aí menos dano na folha e pouco impacto sobre o sol. E a aspersão convencional, ou pivô, né? É para cultivo de grandes extensões, como no caso da cebola, cenoura, beterraba, cucubitáceas, batata, tomate, para a indústria. Então, geralmente, é uma irrigação aí para cultivos em grande escala. Não se recomenda aí, por exemplo, irrigação por aspersão para a cultura do tomate de mesa, porque o umedecimento das folhas favorece aí a incidência dos fitopatógenos, né? E esse raciocínio também a gente pode aplicar aí para a cultura da batata, do tomate na indústria. Toda via, essa grande extensão de cultivo, né? Esses últimos dois sistemas aí, ele é pouco empregado, né? Porque algumas localidades, né? O sistema de irrigação por suco, até mesmo por gotejamento, acaba sendo a mais indicada. Aqui é um esquema, né? De um projeto de irrigação por aspersão, né? Então, a gente tem aí as linhas principais, né? Onde vai haver a área molhada, né? Então, a gente tem aí uma área irrigada, né? Circular. A irrigação localizada por microaspersão, né? Então, também temos... Vocês percebem que não cai água somente na planta, né? Mas também em áreas que não está sendo cultivada. Então, há um desperdício de água. Aqui uma imagem da irrigação por aspersão mecanizada por autopropelido, né? Canhão. Uma irrigação aqui embaixo, aí, mecanizada por pivô central, né? É... E uma outra aqui do lado, que é por aspersão mecanizada linear, né? Sem ser por pivô central. A irrigação localizada, né? Já é uma irrigação que economiza um pouco mais de água, porque ela é realizada com mangueiras ou fitas plásticas, né? Contendo aí gotejadores ou emissores espaçados de acordo com a cultura. Esse é mais indicado naquelas culturas aí que quer evitar o molhamento da parte aérea, como o caso do tomate, o tomate de mesa, o melão, né? E bem como aquelas com mais espaçamento entre linhas, né? Como o caso das curcubitáceas. Então, geralmente, se utiliza esse tipo de irrigação. Ela é bem eficiente porque não há perca de água por deriva causada pelo vento, né? E a perca por água de evaporação é bem menor. Essa irrigação localizada, né? Evita o ressembolhamento excessivo da parte aérea, consequentemente, contribui para melhorar os problemas aí com fitopatógenos e com plantas daninhas. Infelizmente, né? Esses sistemas aí é relativamente mais caro em relação aí da quantidade de tubulação, mangueira, fita gotejadora, da mão de obra para colocar, retirar essas tubulações, né? No início e no final do cultivo para o preparo do solo e tudo mais. Então, aqui uma irrigação localizada por gotejamento, né? em uma área de concubitáceas. Então, aqui são os principais componentes do sistema de irrigação para o gotejamento, né? Geralmente, as pessoas colocam aí um filtro para poder filtrar as impurezas, fazem aí a fértil irrigação, colocam aí um tanque de fertilizante para que esse fertilizante já chegue junto com a água da irrigação. Então, se tem uma parte, que é uma parte de controle e depois uma parte de dispersão, uma parte de distribuição. Tem válvulas, né? Tem que ter uma linha principal e válvulas para diminuir a vazão e pressão, né? Para poder irrigar, inclusive, por setores. Então, se distribui essa fita, né? Faz as linhas de derivação e distribui as fitas gotejadoras laterais para poder fazer aí o molhamento, né? No pé de cada planta cultivada. Qual é o momento de fazer irrigação? Uma vez por dia no verão ou duas vezes por dia no inverno. Lembrando que o nosso verão é chuvoso, né? E que o nosso inverno é o nosso período de seca. Ou quantas vezes for necessário para manter o solo úmido, que é o que geralmente acontece, né? Ou até que uma muda se estabeleça no local, aquela sistema radicular fique bem desenvolvido e consiga explorar melhor o volume de solo e permite que as regas consigam ficar um pouco mais espaçadas. Então, o momento de irrigação, né? É a famosa frase agrônomo, né? O agrônomo, né? Depende. Então, se tiver no período chuvoso, uma vez por dia, né? Se tiver no período seco, duas vezes ou mais, ou quantas vezes forem necessárias até que o solo permaneça úmido, né? Ou até que a sua muda estabeleça aí um bom desenvolvimento, um pegamento e consiga aí explorar um grande volume de solo e pegar aí água, né? E aí a gente consegue fazer regras espaçadas. Eu gosto muito dessa tabela que fala sobre isso, sobre o uso de água na atividade de exploração de hortaliças. Então, quando a gente está lá no período de emergência, o consumo de água é um pouco menor, né? Ele vai aumentando gradativamente conforme for havendo o desenvolvimento da planta. Então, quando a planta começa a fazer a formação de ramos, ela já começa a ter um pouco maior a exigência de água. No início de florescimento, então, especialmente, não pode haver nem falta de água nessa fase, né? Para não prejudicar, inclusive, a produtividade de algumas culturas. Quando chega nesse pico do florescimento, é onde tem o consumo máximo de água, porque é a hora que a planta necessita para encerrar o ciclo vegetativo e dar início ao seu ciclo reprodutivo. E vai fazer a abertura dos primeiros frutos. Então, é onde ela precisa de maior consumo de água. A hora que esses frutos começam, né? A já entrar em maturação, a ver a senescência das folhas, né? Começam a cair as folhas e aí vai ser o período de colheita. Esse consumo de água gradativamente também vai diminuindo. Não no ponto de uma murcha permanente e ficar uma verdura ou um fruto ou uma hortaliça que não seja apresentável, né? Mas o consumo de água pelas hortaliças ao longo do ciclo da vida tem essa oscilação bem assim conforme tá nesse gráfico, né? Que eu acho que ele vem baixo nos primeiros dias, né? Chega no seu auge, bem no pico do seu desenvolvimento reprodutivo e vai diminuindo gradativamente conforme vai havendo a colheita. Bom, assim, algumas hortaliças têm períodos críticos de deficiência de água e eu trouxe aqui pra vocês uma tabela que fala exatamente sobre isso, né? Alface, por exemplo, né? Se for uma alface americana, né? Então, esse período de formação de cabeça e antes da colheita são os períodos mais críticos de deficiência de água no caso da cultura da alface, né? Se falta água nesse momento de formar a cabeça vai ficar prejudicado a produção e antes de colher, né? Vai ter uma planta murcha. Então, geralmente se molha culturas folhosas antes de realização da colheita. Couve, né? O alho, por exemplo, a fase mais crítica que não pode faltar água na hora que vai haver o desenvolvimento do bulbo. No caso da batata, né? Bem no início da tuberização, da floração até a colheita já são as fases mais críticas, né? A beterraba de três a quatro semanas após a emergência é o período mais crítico. Não pode faltar água no brócolis, por exemplo, na floração e no crescimento da cabeça, né? A cebola igualmente o alho, né? Durante a formação do bulbo. A cenoura, né? É uma planta extremamente exigente em água. Da emergência até a colheita é o período crítico, né? Que não pode ter deficiência de água. Então, ervilha, por exemplo, no início da floração ou quando as vagens estão crescendo é o período mais crítico, tá? A melancia lá na fase do florescimento vai obedecer bem aquela tabela, né? No caso do morango, quando tiver o desenvolvimento do fruto até a maturação é o período mais crítico, né? Que não pode faltar água. O nabo para ter um crescimento das raízes, né? Um rápido crescimento das raízes até a colheita, né? Então, não pode também faltar água. Pepino, pimentão, né? Pepino desde o florescimento, pimentão já lá desde a frutificação até a colheita, né? O rabanete na fase que for fazer a expansão das raízes não pode de jeito nenhum. Tem um período crítico com deficiência de água. No tomate, né? Flores mal formadas e frutos crescendo rapidamente, né? É isso que vai acontecer quando falta água. Então, não pode. A gente viu que é importante sempre usar um método de irrigação, né? Levando em conta a necessidade de água da planta não pode regar demais e nem regar de menos, né? Porque tem períodos críticos de déficit que tem que ser atentado. o uso incorreto da água vai prejudicar a qualidade do produto final e a gente tem que planejar a irrigação por isso temos inclusive uma disciplina sobre irrigação, né? Só para cuidar desse aspecto. Então, todas essas atividades, né? O agricultor precisa consultar um técnico da sua confiança, né? Para que ele possa orientar qual é o melhor método de irrigação qual é o mais recomendado para o plantio. Outra questão quando se fala em técnicas de plantio são os cuidados quanto ao uso dos agrotóxicos no manejo das hortícolas, né? A gente precisa se atentar ao uso dos EPIs, né? E o EPI completo óculos, luva, máscara, bota, né? O traje impermeável, né? Que é a calça impermeável o avental impermeável, né? A blusa impermeável. Então, a gente não se esquecer desse cuidado, né? Outra questão é fazer o uso, né? O que fazer com as embalagens vazias, né? Então, fazer o furo na embalagem, a tripse lavagem, né? Lavar e jogar a água. Não é para jogar a água fora no chão, geralmente dentro da bomba, né? Então, acabou de usar o agrotóxico, se coloca água e devolve na bomba, onde vai fazer a aplicação na cultura. Faz isso três vezes, fura para não ser usada novamente, guarda num local fechado e devolve nos centros de coleta de embalagem. Em Campo Verde nós temos o SERPA. Você vai lá com a sua nota fiscal, com a sua embalagem vazia e devolve facilmente, né? Então, são alguns cuidados também bem importantes também no cultivo de hortaliças. O que eu tinha para falar isso sobre o sistema de plantio era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me procurem aí pelo e-mail ou pelo WhatsApp. WhatsApp.